Tio Chico, boa noite. Boa noite. Aqui é Alessandro, eu falo de São Paulo, capital. Oi Alessandro, beijo. Tava vendo uns vídeos seus sobre a baixagem. Eu estive lá na loja, que eu interessei na Dominar 400. Andei na moto, moto fantástica, achei linda. Eu tinha uma CB Twister 250, 2015. Mas eu queria uma moto um pouquinho mais forte. Fui lá, gostei da moto, o atendimento foi bom. Dei uma voltinha na moto. Porém, eu assisto bastante seus vídeos e eu pude notar uma coisa. Eles têm moto boa, mas não sabem vender a moto boa. Andei em uma moto, dei uma voltinha. Pessoal super atencioso. Mas eu fiquei desconfortável com a moto. Que ia para teste com as carenagens todas soltas. Faltando parafuso. E aquilo me deixou um pouco desconfortável. Então, eu optei por comprar uma Kawasaki Versys X300 2021. Com 22 mil e 21 com 22 mil km rodado. Eu queria muito ter comprado a Bajaj, mas eu senti um desconforto em fazer um teste em uma moto faltando parafuso e com carenagem solta. Eu optei pela Kawasaki Versys X300 2021. Eu optei pela Kawasaki, pela Versys, que inclusive só comprei depois que eu assisti bastante vídeo seu mesmo. Fazendo avaliação entre a Kawasaki Versys X300 e a A310 da BMW. Fazendo avaliação sobre a Kawasaki e outras motos. E sempre falando que a Kawasaki era uma moto melhor. Eu sou baixinha, eu tenho 1,68 m, mas essa moto é fantástica a Versys. Esse áudio é para agradecer porque fiz a compra certa e devo isso em partes à tua pessoa. Obrigado. Alessandro, um beijo. Obrigado, muito obrigado. Só me preocupa que você é tipo o meu amigo Arras. É um baixinho ousado. Entendeu? Meu amigo Arras, que ele é um baixinho também e que tinha uma R1250 BMW. É o caboclo, amigo meu, Arras, lá do Piauí. É um dos caboclos mais corajosos do planeta Terra que eu conheço. Ele provavelmente está me assistindo gravado. E o Arras, ele tinha uma R1250 GS. Imagina, ele subia de escada na moto e levava a esposa dele, a senhora dele, para passear. E o Arras é baixinho. Aí eu disse, meu Deus, como é que ele parava essa moto? Eu acho que ele encostava no... Ele encostava no meio fio. Tipo Carlos Gonzalez, né? Carlos Gonzalez no R1250, ele encosta no meio fio e botava o pezinho e ficava ali. Aí na hora de descer, botava o pezinho e aí despongava, saia pulando da moto, entendeu? Porque essa moto é alta para você. Então, cuidado, velho. É uma questão de segurança, tá? A moto é boa, eu fico feliz, mas, cara, ela é alta, tá? Então, me preocupa. Tá certo? Muito obrigado aí pelo relato, mas eu digo para vocês aí. Pessoas com baixa estatura, isso não é ofensa, tá, gente? Pessoas com estatura menor, não comprem motos altas. Se você vai montar numa moto e você não consegue plantar 50% da sola do teu pé no chão e fica na pontinha do teu pé, não compre. Porque é uma questão de segurança. Porque numa situação de emergência, você tentar colocar o pé no chão, você não vai achar o chão. E aí a moto pode cair em cima da sua perna, pode gerar um acidente maior. Então, compre uma moto na hora de montar, pelo menos plantando os dois pés no chão. 50%, ou seja, metade da sola do pé no chão. Foi? Beleza. Ficou na pontinha do pé? Não vai não, tá? E o Arras, ele já vendeu essa moto, tá? O meu amigo Arras, ele tinha vídeo, ele me mandava foto. E o Arras, você é um doido, meu Deus do céu. E ele viajava por aí com essa R1250, ainda bem que ele vendeu, tá? E ele caiu em si mesmo, que ele não vai mais comprar essas motos gigantescas. Ele tem outras motos cabriocráticas. Um beijo, Arras. E um beijo, viu, meu querido Alessandro. Parabéns e obrigado pelo carinho, tá?